Com a possibilidade de trabalharmos uma questão que eu considero sempre a mais importante de todas. Um país que não tem segurança jurídica, que não tem regras claras para o setor privado, é um país que certamente não conseguirá avançar em maiores investimentos do setor privado. E o que nós temos que acreditar sempre é que, através de uma regulação forte e dos investimentos privados, esse país vai voltar a crescer de forma sustentável. Então, a felicidade de poder ter participado desse processo, da modificação de um marco que, há muitos anos, como colocado aqui anteriormente, era demandado, as coisas não andavam, e com boas escolhas, como o Pestana, o Flecha, ou na Câmara do Senado, com a ajuda da Laura, que sempre nos ajudou, nós conseguimos cumprir o nosso papel na linha que eu tenho defendido sempre na Câmara. A Câmara precisa ter duas pautas fundamentais. Uma, eu já falei, que é segurança jurídica, para que o setor privado tenha certeza que esse país não é um país que vai continuar mudando regra, sempre gerando insegurança, gerando dúvidas, e, por outro lado, a reforma do Estado brasileiro, para que a gente tenha um Estado que seja menor e que possa, no futuro, cobrar menos impostos de cada um dos cidadãos brasileiros. Então, é importante que a gente tenha esses dois gestos. Eu trabalhei assim, tenho trabalhado assim desde 2016, quando assumi a presidência, e pretendo continuar até o final do ano, dando um debate sério, um debate transparente, verdadeiro para a sociedade, que esse Estado, a sociedade, não consegue mais suportar. A gente precisa ter coragem de enfrentar, não apenas a Previdência, mas a estrutura do serviço público ineficiente, burocrática, e que atrapalha muito o setor privado, atrapalha muito a vida do cidadão. Então, acho que são dois pontos que a Câmara tem se debruçado, e a gente tem conseguido bons resultados. Então, agradecer a possibilidade de estar aqui com cada um de vocês, com a certeza que a Câmara também está aberta para novos projetos, para novos desafios, para que, em conjunto, a gente possa garantir segurança para o setor de mineração e que o setor possa garantir para o Brasil mais investimentos e mais empregos. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada.